A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Eu acordei ali e falei, vou calcular os marcos. Almoço e janta. Mas na frente do Senhor e janta. Você vai rar, está me pareушinho no dia. Olha você, você vai? Eu vou pôr. Eu vou manter a ponte. Você vai rar. Você vai rar. A ponte de Rio, vai rar. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Para o original. 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 para o original.